Bom, hoje nós vamos falar de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e da peça Instalação de Bielessa, que teve a coragem de nos trazer ao palco essa grande obra brasileira, nesse momento em que nós vemos no nosso país a nossa cultura ser esfarelada. Bom, a importância de Guimarães Rosa na literatura brasileira é enorme, e eu trago a vocês um texto de Eduardo de Faria Coutinho, um grande estudioso da obra toda de Guimarães, que nesse texto que ele fala o seguinte, se chama, é um texto maravilhoso, se vocês puderem acessar na internet ou em livros, eu tenho nessa edição que não existe mais essa editora, da Nova Aguilar, e o texto se chama Guimarães Rosa, um alquimista da palavra, e ele já começa dizendo o seguinte, um dos maiores ouríveis da palavra que a literatura brasileira jamais conheceu, e ao mesmo tempo dos mais pespicazes investigadores, dos matizes da alma humana, em seus rincões mais profundos. E realmente o romance tem uma história, mas o que é muito impressionante é que ele nos faz refletir sobre várias questões da alma humana, falando sobre a questão do bem e do mal, da existência ou não de Deus e do diabo, tendo tempo, ele vai trabalhando essas questões. O livro começa numa situação que é o seguinte, o protagonista narrador, que é o Rio Baldo, ele está no início do livro numa fazenda, já numa certa idade, e chega a essa fazenda um doutor, um homem instruído, como ele chama, e ele começa a contar a sua história para esse doutor, a narrar a sua história. Então, é uma narrativa não linear, que vai à volta, no seu passado, na sua memória, e essa questão também de ele estar se referindo a um homem mais instruído, e sabendo que ele não tinha aquela cultura toda. O livro começa com a seguinte palavra, nonada, que é uma palavra que não existe, e que a todo tempo Guimarães vai justamente trazendo a nós esses neologismos, criando palavras, frases numa ordem diferente. Guimarães nada mais, digamos assim, soube falar várias línguas, mais de sete línguas. Então, a preciosidade do livro também está aí. Essa é a minha edição, uma das minhas edições, eu tenho essa edição também da Nova Aguilar, no romance, que é maravilhoso. Aqui eu trago, porque foi uma edição, a primeira edição, que foi da editora José Olímpico, esse desenho maravilhoso do Poti. Bom, o livro começa com essa frase, com essa palavra, como eu falei, nonada. Nonada é essa palavra que mais ou menos significa, é não, é nada, enfim, nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do corte. E como eu falei, ele está narrando aqui para esse doutor. Mais à frente, ele vai dizer o seguinte, E me inventei neste gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito. E aí, mais à frente, ele fala a seguinte frase, Viver é negócio muito perigoso. E essa frase, vocês vão ter contato com ela ao longo da narrativa, o tempo inteiro, que ele fica falando isso. Viver é muito perigoso. E mais à frente, nessa conversa, ele diz o seguinte, Mas não diga que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele. Não, lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia. Então, são termos, formas de escrever, de narrar, extraordinário. Ele, mais à frente, coloca essa questão do diabo. Ele fala, Bem, o diabo regula seu estado preto nas criaturas, nas mulheres, nos homens, até nas crianças. E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estrumes, o diabo na rua, no meio do redemoinho. E é muito interessante no livro também essa questão da paisagem. O livro se passa no sertão. Nessa narrativa que ele vai e volta, a gente tem contato como se fosse uma epopeia de Rio Baldo, semelhante a uma relação que a gente pode fazer com o Don Quixote de La Mancha, com o Ulisses, tanto de Homero como de James Joyce. Então, esse personagem de Rio Baldo vai nos trazendo essa vivência dele no sertão. Ele, no início da vida, perde a mãe aos 14 anos, que é uma divisão de águas para ele, e vai morar numa fazenda de um padrinho, que até o leva a estudar. E depois ele se junta a um bando de jagunços, com o Zé Bebelo, no início. E justamente essa epopeia dele é esse percurso pelo sertão, nesse bando de jagunços, onde ele se depara com guerras, tem uma primeira guerra, depois tem uma segunda guerra, tem o personagem Hermógenes, que é o que representa o mal. E ele, no início, está num bando que tem como chefe Jóca Ramiro, que é morto pelo Hermógenes. Então, o livro também tem toda essa questão de esses jagunços irem atrás desse assassino. Então, é toda essa vivência que a gente conhece dos cangacejos, dos jagunços, que é uma questão muito peculiar na nossa cultura. Quando ele fala de jagunço, ele diz o seguinte, jagunço é o homem já desistido por si. Olha que beleza. Porque são pessoas que são de um extrato social muito difícil, muito precário, e vivendo no sertão, que é uma paisagem, é uma região muito pobre, justamente não só pela paisagem, falta de comida, falta de água. Então, tem essa questão do jagunço muito forte. No livro, ele fala também do amor, que é representado por três personagens. A Inhorinha, que é uma prostitutriz, que é o termo que ele cria, que ele conhece. E também Otacília, que ele conhece numa fazenda, que é uma moça que ele almeja casar, criar com ela laços familiares. Então, ele até mesmo diz, no livro, ele fala, a flor do amor tem muitos nomes. E o outro amor do livro é Diadorim, que é o grande personagem do livro. E a grande questão também dele, que ele conhece ainda criança, sob o nome de Reinaldo, numa travessia de Rio. E já sente ali uma empatia muito grande com esse Reinaldo, que ele vai reencontrar já na mais velha, na vida mais adulta. Nesse bando, esse Reinaldo, que na verdade se confessa que o nome é Diadorim, e ele conhece, eles se reencontram. E nesse bando, que eles fazem parte, existe essa relação que ele vai criando com o Diadorim o tempo inteiro, de amizade, mas que também ele se questiona se é amor. Ou seja, Guimarães Rosa aí nos traz a questão do homossexualismo. Durante todas as passagens do livro, a gente vai se deparando com cenas e situações dessa relação de Riobaldo com o Diadorim. E tem o grande fechamento do romance, que eu não vou aqui contar, porque eu quero que vocês leiam o livro e tenham a mesma surpresa que eu tive no final, com a beleza da revelação que é feita ao Riobaldo. Bom, vamos falar um pouquinho de Bialessa, da encenação dessa obra que ela nos trouxe, que é muito peculiar. Ela nos cria um cenário muito único, umas instalações de uns ferros, como se retratasse uma gaiola, e nos traz, então, ali no palco, o sertão. Tudo é vivido ali, tudo é vivido em cena. Os atores representam tudo, não só os personagens, como também os pássaros, os buritis, os rios, os cavalos, as vacas. É tudo muito bem colocado ali, é tudo o tempo inteiro você vê a ação. Os atores estão sempre no palco, fazendo representações que nos puxam também a entender o que eles estão representando. E o personagem principal é retratado pelo nosso ator Caio Blatt, que faz um trabalho excepcional, uma dramaticidade muito forte, que é a dramaticidade do livro. A Bialessa nos traz o texto original de Guimarães, ela fez as escolhas, evidentemente, que a peça tem três horas, não tem intervalo. Então, é fabuloso ela trazer a nós isso. Quando eu saí da peça, eu fiquei com Caio Blatt mais de uma semana, passeando com ele e lembrando de frases que ele falou. E, evidentemente, quando eu saí da peça, eu cheguei em casa e fui direto reler o nosso grande livro, o grande sertão, Veredas. E é essa a beleza desse momento de a gente estar podendo trazer essa obra que nos traz de volta uma cultura muito forte brasileira, uma linguagem da nossa língua muito bem trabalhada, muito peculiar. Então, eu trago isso aqui para vocês, justamente para estimular vocês a entrarem nesse universo desse livro. Tem muita coisa na internet, quem quiser ir, pesquisar, porque vocês não vão estar perdendo nada, porque é uma obra espetacular e a gente vive... É avassaladora, a gente entrando nela, essas questões que ele nos traz sobre a vida, sobre o amor, sobre Deus e o diabo. É genial. Não percam. Também.